O Vitor é um menino de 5 anos de idade. Ele é natural de alegrete e frequenta o IC da UFSM desde 2011, onde realiza um tratamento para o câncer. Como qualquer outra criança, ele adora assistir a desenhos e filmes, o que faz com que tenha seus personagens favoritos. Um deles é o Darth Vader, o personagem principal da série Guerra nas Estrelas. A mãe do Vitor percebeu que o filho tinha vontade de conhecer o personagem Darth Vader. Então, ela entrou em contato com a equipe Legião do Bem e marcou o encontro. Foi em uma vinda para o IC que o Vitor conheceu o seu ídolo e o encontro foi emocionante. Eu falei com o Batman, ele não pôde vir e disse, Darth Vader, vocês dois venham aqui porque vocês dois têm uma missão. Eles já passam por tanto sofrimento, né? Eu acho que umas horas de alegria para eles é maravilhoso. Eu amo ver meu filho feliz. Isso que eu fiz foi para ver ele sorrir mais, porque há dois anos a gente vem passando por isso, né? É tanta tristeza, então eu acho que ver meu filho feliz não tem nada que se compare. Além da visita, o menino recebeu presentes. Quem vive o personagem Darth Vader é o Hernan. Foi ele que criou o projeto voluntário Legião do Bem. Nosso principal objetivo é diminuir o estresse do tratamento, né? Isso aí é um ponto fundamental. A criança, naturalmente, ela sente, ela tem um pouco de medo de fazer quimioterapia, né? Ela se sente muitas vezes mal. Então, os personagens da saga Star Wars vieram justamente para isso. Para levar, diminuir esse estresse emocional, fazer uma performance brincando com eles, tirar fotografias junto com as crianças, né? E, principalmente, distribuir os brinquedos para eles, né? A ideia da equipe é diminuir o sofrimento que as crianças, como o Vitor, sofrem durante o tratamento de câncer. Vitor, tu tá feliz de ter conhecido o Darth Vader? Sim, eu tô. Segundo o coordenador do ICI, o José Francisco, esse tipo de trabalho faz bem para as crianças. É uma maneira também, provado até cientificamente, que tem uma evolução muito melhor na cura com esse tipo de trabalho. Quem tiver interesse em marcar um encontro com o Darth Vader ou com outros personagens da série Guerra nas Estrelas, pode acessar o site cosmosbr.org.br ou facebook.com barra Darth Vader Legião do Bem. Assim, outras crianças podem receber esta dose de alegria. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho